Música Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight Hoje é pra gente jogar aqui com o nosso lindo maravilhoso Leon, esse é o Kato Kenned Certo? Pra mais uma parte gente sobre o evento Dessa vez foi contra um Clown que mano, ele me focou e muito, deu lubings ali muito, muito nice Contra o Clown a gente sabe como é difícil lubar ele tá com uma fumaça ali, não dá pra enrolar muito no lubing Eu vou falar muito sobre Perks porque não foi um vídeo específico sobre Builds ou algo do tipo Foi mais uma partidinha muito insana que eu quis trazer aqui pro canal Então o pessoal que perguntou qual é a resolução que eu uso, qual é o processador que eu tenho, qual a placa de vídeo, como é que roda Pessoal, tá tudo na descrição do vídeo tá, dá um cliquezinho na descrição ali, dá uma lida que tem tudo especificado pra vocês Tá, o processador, a placa de vídeo, a resolução que eu tô usando aqui pra gravar Bom, então é isso, espero que vocês curtam o videozinho Não esquece de deixar o like sempre no comentário, uma intro rápida aqui só pra falar pra vocês a respeito do vídeo Eu gosto de fazer essas introsinhas, dar um pouco uma dinâmica melhor do vídeo, uma diferenciada, certo? Bom, então é isso, não esquece de deixar o like novamente, se inscrever no comentário, um grande abraço a vocês pessoal Tô de melhor pra sempre Falou, falou e eu fui, bora pro vídeo Putz, ainda tô com a Bid do Trim, eu acho, cara Decidi trocar o outro perk Tô no meio do milho aqui, cara, deixa eu ver se tem ring Não tem ring É, palhaça Não sei de onde é que ele tá Tá comigo Ele pega o hit? Caralho, ele pegou o hit, cara, ele tá de coisa também, tá Não, ele tá de... Tá comigo Nossa Tá comigo, tá comigo Nossa, ele zoa uma fumaça amarela, velho Nossa, ele tá pegando um Bloodlust fudido, cara Tô no Madiang Yudin, saindo agora Saindo agora e se o pai eu caio Cara, vou dropar seco, velho Seco, 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 seco Nossa, foi quase Ele pega o hit Nossa, velho Boa, boa, dois gen, dois gen Saiu de mim, sai de mim Caralho, velho Ah, quase que eu dou um sentimento Ele fingiu que ia lá no meu gen e voltou, cara Bora, 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 bora Flashlight Calma, calma Ah, tá todo mundo junto, velho Que, velho, que isso, cara Pegou Mas não vai dar, não vai dar Não vai dar, não vai dar Nossa, o face dela quase fechou, velho Tá, gen, galera Gen, 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 gen Pelo amor de Deus, gen Deixa que atira, deixa que atira, deixa que atira A mina vai tentar atirar as par... Ah, ela chamou atenção A gente viu Nossa, ele não te viu, cara Bora, 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 bora Velho, a minha lanterna tá logo pro lado, cara Ah, ele tá de Franklin Ele tá de Franklin, tá de Franklin Tá aqui, oi Ai, esse ganho até, caralho Mano, eu deveria ter caído bem mais rápido pra ele, velho Mas consegui dar uma lutada pro cara Me curando, me curando Tá vindo Tá comigo ou tá com o Jonathan? Tá comigo, Carlos, tá comigo, tá comigo Só vou, tchau Tô indo, caltrir aqui com ele Tô indo, caltrir aqui, joelho Tô indo caltrir aqui com ele Tô indo caltrir aqui com ele Desculpa Nossa, velho Eu fui muito Fui muito frio agora, velho Eu roubo Eu lembrei da garota Toma 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 esse dead hard predict Amassado, meu parceiro Filhado Filhado Cara, eu tô humilhando ele, velho Eu tô humilhando ele Nossa, ele aceita um headshot agora Caralho Headshot Caralho, eu não conheço essa casa aqui por dentro ainda Ah, velho, tô correndo muito aleatório, cara Talvez eu consiga essa janela Nossa, mano Quase, quase, quase Se eu faço essa janela, era GG Ainda pegava ele mais um tempo Mano, todo mundo num gerador só Era pra terminar a partida agora Quase, cara Tu deveria ter vindo um pouco mais pra frente, cara Tu tava um pouco sem range Se tu andasse um pouquinho mais pra frente, tu conseguiu o flashlight Ahhhhh Tocca, ele te viu Meu Deus Meu Deus F*** Caralho A gente vai ser mojada ainda Alguém tem que salvar a Jonathé 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 Volta Jonathé Volta Jonathé Volta Jonathé Volta Ele tá no Carlos Carlos, tu pode... Carlos, 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 Carlos. Eu quero, é que eu vou abater Boa, 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 boa Tem Zumbrakeball também, né, cara? Eu vou me curar com a Kuri aqui, velho Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, mano, vem cá Calma, calma, calma Deixa ele afastar um pouco, deixa ele afastar um pouco Ele vai te campar, ele vai te campar Me cura aqui, Jonathan Não dá pra te curar, tá, esse quebrado Falta muito pra terminar o teu estado de quebrada aí, será? Tá, não dá Vai ali no portão Não, 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 já acabou, já acabou Ainda tá esmarcado com o estado de quebrada Mas ela não tá vindo Ela não tá vindo, eu vou me salvar, não Carlos, eu não tenho BT, velho Eu tenho, eu tenho, eu tenho Eu não tenho, velho Vem, vem, Diana, tá, vem, Diana Eu vou até dou a minha vida, velho, né Eu vou dar a cara, tentar fazer ele me dar um hit E tu tira ele safe Ele tá querendo fingir que não vive Ele vem em mim, ele vem em mim, ele vem em mim Vai me bater Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Bateu Tá comigo, tá comigo, tá comigo, tá comigo Eu vou morrer Vocês tem que sair vivo Vocês tem que sair vivo, vocês tem que sair vivo Eu consigo te resgatar Ele tá muito próximo já, velho Morri Morri, mas vocês tem que sair três vivo aqui, velho Tem que sair três vivo aqui Caralho, esse botão aí de mim Caralho, achei que ela tava aqui nisso Deixa eu fazer o tornezinho aqui Não, deixa eu fazer assim Não, dá tempo, dá tempo Não, mano É o meu último gancho, é o meu último gancho Pelo amor de Deus, a Meg tem que sair vivo, cara Ele não merece mais que uma kill Não merece mais que uma kill, velho Boa, 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 boa Resgatar, resgatar Jogo sujo mesmo, a nome do cara Jogo sujo mesmo, é o meu último gancho